Aqui a gente está na parte do ACF e eu vou construir de volta, isso que eu vou fazer bem rápido. Se você perdeu a aula passada, eu vou deixar no card aqui que está bem explicadinho. Aqui a gente vai colocar produto. Aqui essa parte é bem importante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um produto ou um post? A gente está fazendo um produto. Então a gente vai marcar produto. Se a gente tivesse criado um outro campo com outro nome aqui no CPTUI, a gente ia marcar o nome que a gente criou. Lembra com a aula passada? Então eu vou marcar aqui produto. Aqui agora a gente vai adicionar os campos que a gente quer. Aqui eu vou colocar alguns campos de exemplo. Por exemplo, marca. Ele já vai direto aqui. Daí eu não vou colocar como obrigatório nem nada. Vou fechar. Aqui eu vou colocar ano do produto. Quando a gente dá um tab ele já volta. Aqui eu vou achar o campo data. Cadê o campinho data? Seletor de data. Então aqui está a datinha aqui. Eu posso escolher se eu quero a data brasileira, americana ou internacional. Ou se eu quero em timestamp. Que é esse daqui. Mas aqui eu não vou mexer. E aqui também ele fala o dia que começa a nossa semana. Não vou mexer nesses campos. Você pode colocar domingo aqui ou outro dia. Vamos fechar. E aqui também eu vou colocar modelo. Modelo do produto. Dá um tab ele já vai automático. E vai ser um campo texto. Se fosse uma seleção seria algum campo diferente. A gente também pode criar uma galeria de fotos aqui. Vou colocar para vocês verem. Galeria do produto. Ou galeria de fotos do produto. Que fica melhor. De fotos do produto. Dá um tab. E aqui a gente marca a galeria. Cadê a galeriazinha? Aqui ó. Galeria. Aguarda um pouquinho. Não vamos precisar mexer em muita coisa. A gente vai mexer aqui em mídia. Vamos colocar 150 para não ficar muito grande. O resto a gente não vai mexer. Vamos fechar aqui. E vamos publicar. Aqui em campo. Eu estava com um campo aqui aberto. Ele é o original que vem do e-commerce. Agora eu vou atualizar. E vocês vão ver como que ficou. Olha que legal. Elecionou o campo. Marca. Eu já tinha colocado no áudio de teste. Então por isso que ele puxou o Fiat aqui. Eu já tinha marcado. Antes de fazer para vocês os vídeos. Eu sempre faço um teste antes. Para ficar bonitinho. Para ficar tudo bacana. Então aqui ele já puxou o que eu tinha colocado. O ano ele veio com o select aqui. Eu vou escolher o ano 2020 mesmo. E vou marcar aqui dia 18. O modelo eu vou colocar. 147. Que é um Fiat antigo. Galeria. Eu vou adicionar algumas imagens. Vou pegar aqui mesmo. Que estava aqui na nossa. Nossa biblioteca de mídia. Vou adicionar. Olha ele já adicionou aqui. Se a gente tivesse escolhido 300. Ia ficar um pouco maior. Essas imagens aqui. Mas não ia fazer diferença. Lá na parte da frente. Então por isso que eu prefiro pegar 400. Fica mais organizado. A aula de hoje vai ser bem mais tranquilinha. Mais rápida. Do que a aula passada. Mas eu espero que vocês realmente gostem. Da aula. E se vocês tiverem alguma dúvida. Ou algo assim. Vocês podem deixar nos comentários. Que eu respondo. Eu respondo todo mundo. Aqui a gente não vai mexer nos preços. Nem nada. Aqui ele está em Libra. Mas lembrando que eu não configurei o e-commerce em nada. Então a gente pode trocar essa Libra aqui. Por um outro. Por um valor brasileiro. A gente pode vir aqui em configurações. Mas assim. Se vocês quiserem que eu faça uma aula de e-commerce. Eu posso fazer. Posso fazer isso tranquilo. A gente vai achar nosso real aqui. O Brasil. Vamos pegar aqui. O nosso estado. Cadê o nosso dinheirinho aqui. O BRL. Real. Real brasileiro. E eu vou mexer nessas partes aqui de ponto. E nada. Só vou salvar para não ficar muito demorado. Agora ele já vai aparecer o real. Deixa eu só salvar aqui. Para não perder o que a gente fez. Atualiza. Aqui já vai mudar. Já vai mudar aqui. Agora dá alguns segundos. Aguardar um pouquinho. Aqui. Já está em português. No caso. Em brasileiro. No nosso dinheiro brasileiro. Então. Mas se vocês quiserem. Uma aula de e-commerce. Eu posso fazer um vídeo tranquilo. Sem problema nenhum. Agora. A gente vai lá na parte da frente do site. E vamos ver como que vai ficar. Essa aqui é a original. Tá. A original do e-commerce. Então. Não aparece ainda. Aqueles campos que a gente criou. Então vamos criar eles. A gente vai vir aqui. Em Elementor. Desculpa. Em modelos. Theme Builder. E vamos criar nosso modelo de produto. Aqui a gente vai em single produto. E vamos clicar aqui. Então vamos lá. Single. Produto. Você dá o nome que você quiser. Eu só coloco isso. Só para manter um padrãozinho mesmo. Mas você pode escolher o nome que você quiser. A gente vai fechar essa janela. E a gente vai montar do zero. Eu vou pegar uma seção aqui. Uma seção interna. E vou colocar. Para ficar com duas colunas. Agora eu vou colocar uma imagem. Uma imagem do produto. Já vai aparecer aqui. Para a gente. Agora eu vou pegar e vou colocar. Essa parte aqui. Que é essas imagens. Essa. Esse menuzinho aqui. Tem um nome para isso aqui. Agora eu esqueci. Que é isso aqui. Brad. Brad Camps. Agora a gente vai colocar o preço. Eu só estou jogando aqui. Não estou organizando. Nem nada. Vamos colocar também aqui. A descrição curta. Vamos pegar o título também. Do produto. E vamos pegar o botão de comprar. O botão de colocar no carrinho. Só isso eu acho que está legal. Vocês perceberam que está faltando alguma coisa? Está faltando os campos que a gente criou no ACF. E como que a gente faz aqui agora? A gente vai vir aqui no menu. Colocar título. Vamos arrastar aqui para dentro. Lembrando que isso aqui é só uma questão de organização. Essa é a maneira que eu coloquei. A ordem você que decide. Aqui em título. A gente vai marcar aqui em tags dinâmicas. E vai escolher ACF. Cadê o ACF? Agora nós vamos clicar de novo aqui. Onde está escrito ACF. Vai aparecer key. E vamos colocar o que a gente escolheu lá. Marca. E agora vamos duplicar. Duplica. E aqui em marca. A gente vai colocar. Pano do produto. Aqui também. Se você não estiver visualizando. Você pode vir aqui. Corrente aqui nessa engrenagem. E marcar aqui. Preview settings. Escolher o produto que você quer. No caso aqui. A gente marcou. Anti. Face cream. Então vamos lá. Nosso view. Opa. Aqui. E vamos colocar aqui. Esse view. Vamos pegar aqui. Dá um apply. Espera carregar um pouquinho. Demora um pouquinho. E já vai aparecer. Está vendo que ele mudou agora o produto. Que é o produto que a gente estava mexendo naquela hora. E já mostrou aqui embaixo também. Se você quiser. Aqui onde está a Fiat. Por exemplo. Aqui no ACF. Você pode vir aqui. Em avançado. E antes. Você coloca. Modelo. Os pontos. E dá um espaço. E aqui você coloca ano. Ó. Avançado. Antes. Ano. Sentiram falta de uma coisa? Está faltando a galera de fotos. Então vamos fazer ela também. Ah. E você pode pôr link também. Se você quiser. Nessa parte aqui. Mas aqui não temos links. Mas você pode colocar se você quiser. Aqui que é importante. Se você só atualizar aqui. Eu vou atualizar para vocês verem. Vamos lá no produto. E eu vou dar um F5. Ó. Não mudou nada. Por que que não mudou? Porque aqui em condição. A gente não marcou. Que a gente quer que todos os 5 produtos. Tenha esse design que a gente criou. Então a gente vai ter que vir aqui. Adicionar condição. Produtos. Ó. Tem várias coisas aqui. Então deixa só em produtos. E save. Agora. Quando a gente for lá em produto. Já vai aparecer o que a gente mudou. Ó. Vamos atualizar. E já aparece o que a gente fez. Agora a gente vai colocar uma galeria de fotos aqui. Vou pegar aqui a galeria. Tanto faz essas duas. Tá. Vou pegar uma aqui. E vou colocar aqui nessa parte. Tags dinâmicas. Eu vou colocar aqui. SF. Galeria de imagens. Né. E vou salvar. Agora a gente vai lá no nosso produto. Vamos atualizar. Tá vendo que não apareceu a galeria de fotos aqui. Por que que não apareceu. Eu deixei ele pro posto. Pra vocês verem aqui ó. Eu esqueci. Eu não coloquei aqui. O campo aqui ó. Key. Ó. Galeria de fotos. Isso aqui é uma coisa que acontece muito. Sabe. A gente esquece de colocar. Esse campinho ali. Ele não aparece. Você fica se batendo. Pra ver o que que tava errado. Então é um detalhe bem interessante. Que você lembrar. E de colocar sempre. Esse campinho. E novamente. Você pode também. Aqui em galeria. Você pode trocar essa galeria aqui. Se você quiser. Você pode ter várias galerias. Você pode colocar randômico aqui. Fica à vontade. Pra fazer o teu design. Tá gostando do vídeo. Então se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo. Se você gostou do vídeo. Pode dar um like também. Que ajuda muito a fortalecer o canal. Então vamos lá pra nossa home. Pra ver como é que ficou o nosso produto. Atualizei aqui. E tá aqui a galeria de fotos. Já tá bonitinha. Funcionando. Então o vídeo de hoje era isso. Pessoal. É um vídeo bem rápido. Só pra mostrar pra vocês. A continuação da aula passada. Se você perdeu. Eu vou deixar no card aqui. Então até semana que vem pessoal. Tchau, tchau.